Olá, grande abraço pra você, tudo certo por aí? Me chamo Guerreiro Narrador Digital pra trazer pra você a semifinal, uma das semifinal da Copa Embaixadores R10 Américas. Vai se ajeitando por aí pra curtir grandes emoções, Brasil jogando contra o Chile, é como se fosse assim, um representante brasileiro, o Salsa joga com o PSG contra Carabito, o chileno nervoso conseguiu realmente grande história na Copa Embaixadores R10 Américas e com certeza ele conseguiu passar de fase, foi tocando dali as coisas, tocando daqui, foi trazendo ali cada apresentação incrível e chegamos aqui até uma das semifinais pra trazer pra você jogos de ida e volta. Na grande apresentação, Salsa representa o Rio Grande do Sul, precisamente, grande jogador que faz parte de grandes competitivos lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, repito mais uma vez, conheço a galera, já fiz grandes apresentações desse mito jogando presencialmente, né? E trazemos o Carabito, que é o grande destaque, grande jogador chileno, que vai jogar com o Liverpool. Na tela é grande pra você, vamos lá ficar de olho nos ajustes? E de que jeito vem pro campo os dois mitos? Porque acredito que aqui eles já sentem ali, aquele, o sabor da premiação, porque quem passar aqui vai pra grande final e na grande final automaticamente disputando pra ser campeão e o vice-campeão leva premiações, ou seja, aqui com certeza já pinta aquela, aquela ansiedade, né? Pra saber, será que eu vou conseguir passar e fazer a final? Esperamos pra ver. Com as camisas escuras, é o PSG com Salsa, com as camisas brancas, quem vem pro campo é o Carabito. Naturalmente, a cada toque na bola, vou identificar pra você, os jogadores, a cada toque na bola, aquela emoção diferente, aquela grande emoção de semifinal. Vai se ajeitando por aí. Copa Embaixadores R10 Américas, essa é minha liga. em parceria com o Guerreiro Narrador Digital, trazendo realmente grandes jogos, o Thiago. Um abraço pro Thiago também, que é um dos narradores que ocupam, narrando grandes jogos, grandes jogos especiais também, aqui na Copa Embaixadores R10. Grande abraço pra você, tudo certo por aí, vai sair tocando na bola, PSG. Neste primeiro jogo, o Salsa é todo PSG. Começa a corrida desenfreada no primeiro jogo. Começa a corrida pra saber quem passa pra grande final. Momento histórico, pra você que acompanhou lá no início, a fase de grupos. Acompanhou também a fase mata-mata, a partir das oitavas. Cavani pra fazer o primeiro, por abaixo do goleiro. Alisson segura a bola por ali. Está jogando, tentando o Sala, mas atrás um Fabinho. Abriu no Tiamela. Bola mandada de graça, praticamente fez a leitura da jogada por ali. O Salsa, Brasil joga contra o Chile. Cavani tentou aliviar na passagem, bate na bola o garoto. Gol! Julián Draxler mandou pra caixa. Marcou o primeiro gol, onde é jogado seis minutos do primeiro tempo do primeiro jogo. Garabito sofreu aqui o primeiro gol. Esperamos pra ver qual sua reação. Qual seu psicológico pra tentar agora as coreografias de suas jogadas. Pra cima do Salsa. Jogador brasileiro na frente. Trabalha aqui com o Verratti. No pé de ferro, o Roberto Firmino pra buscar a bola. Mohamed Sala. Tentava por ali, mas não teve sucessos. Volta outra vez no pé de ferro, na sobra, Tiamela. Tentava apertar, mas ajeita Neymar. Recebe PSG, ajeita, vem pro ataque, Neymar. Salsa outra vez, envolve o time. Tentou descer pro ataque na qualidade, na categoria. Tentou botar na frente, apertou. Pra bater na bola de R2. Pra tentar fazer aquele golaço com curva nela. E o Keita. Vamos buscar a bola por aqui pro Liverpool. Era a passagem ao Pertson. Van Dijk. Pisou na bola, traz por dentro. Matip. Ajeitou, já toca pro Arnold. Tentaram, com certeza, nas passadas longas. Naquela jogada característica do jogador que tenta abrir no lateral direito. E ir pro abraço pra tentar a jogada de efeito nos cruzamentos. Garabito tenta, mas não consegue. Desce outra vez na passagem por aqui. Tentou Neymar, apertou o play. Garotinho, goleirão, saiu, bate na bola. Adraxler, goleirão, laço espetacular. Espetacular o começo do jogo pro PSG. Avassalador este comecinho aqui. O Salsa, duas descidas, dois gols. Amplia sua vantagem. 2x0 contra Garabito com o Liverpool, que não marcou ainda. 20 minutos do primeiro tempo. A semifinal pra você, Copa Embaixadores R10 Américas. Essa é minha liga. Bapê pra tentar sair da marcação. Fabinho recebe. Bapê pra fazer mais um. Pediu o pênalti. Caiu lá na grande área. Abriu os braços e pede o pênalti. O árbitro falou. Aqui não, bebê. O árbitro não foi na dele. Roberto Firmino tocou no meio. Faz o corte de Tiago Silva. Já toca na passagem de Neymar. Soltinho no jogo. Soltinho neste primeiro jogo. Aberto e livre de marcação sempre que pode. O Salsa mete bola no Neymar. Tchamela tentou correr. Carregou pra ali. De fundo. Quase. Draxler fazia. Vou contra. Quase. Quase. Vou contra por ali. Salar tentou levantamento no meio da grande área. Tentou se ajeitar na sobra. Berratti. Bateu na bola. Tentou apertar por ali. Neymar. Veio do outro lado. Bapê. Ajeitou. Toma um toquinho aqui. Já pra Edson Cavani. Soltou a bola pro Neymar. Correu atrás dela. Botou na frente. A marcação fica apenas chegando. Tchamela. Fica no jogo do bobo. Neymar pra lá, pra cá. Se ajeitou. Faz fila. Neymar tentou matar a marcação. Vai pra onde? E teve que cutucar e mandar a bola pra lateral. Garrabito, rapaz. Sofrendo demais. Lá não ser o setor direito do campo pra marcar as jogadas de Neymar. Que atua no canto esquerdo do campo pro PSG. E aí sim. 31 minutos agora. 31 minutos do primeiro tempo. É o primeiro jogo. Você sabe que não regulamenta os jogos. E tem volta. Foi assim na fase de grupos. E assim na fase mata-mata. Foi nas oitavas. Nas quartas e finais. E agora na semifinal pra você. Sadio Mané recebeu. Já toca no quinta. Ele recebeu e volta Mané. Rabiot tentou apostar por ali. Aposta a bola. Ficou na sobra. Outra vez na categoria de Salsa praça jogando. Mete bola no ciclo central. Se ajeitou Bapé. Ajeita por ali pra cima da marcação. Bapé botou na frente. Fabinho ficou no jogo do bobo. Entrega no meio. Draxler. Aleviou Cavani. Totózinho. Ajeitou. Tentou Neymar. Corte feito. Tchamela. Tchamela aceso ali na jogada. Mas não tem sucesso. Os carabitos não acertam os passes. Isso é melhor pro jogador BR. Marcou duas vezes. 38 minutos. Agora 39 minutos do primeiro tempo do primeiro jogo. Sadio Mané tentava. Berratti faz a leitura da jogada. Se ajeitou. Abriu no Bapé. Outra vez no meio. Cavani. Corte feito. Fabinho tentou a leitura. Mohamed Salah. Draxler. Foi o autor dos dois gols pro PSG. Ganhando. Até então ganhando de 2x0. Pode ampliar sua vantagem. Bapé. Caregoto. Conomeio. Chegou Draxler. Gol. Três vezes. Julián Draxler. Uma partida memorial do alemão. No momento exato pra tentar fazer. Fabinho. Tentou de cabeça. A bola vai pra escanteio. Garabito chegou com qualidade ao ataque. Muita propriedade. O goleirão já mandou pra escanteio. Vem bola sobrada. Buffon se ajeitou. Rabiou completa por ali. Neymar vem buscar o jogo. Mas o árbitro vem pegar a bola pra terminar os primeiros 45. Com uma chuva de gols. Três gols no primeiro tempo. Uma chuva de gols de um jogador só. Oportunismo total pra Julián Draxler. Que fica ali na opção como meio campista. É o maestro que toca a bola pra Cavani, pra Bapé e pra Neymar fazer os gols. Mas ele mesmo a passou. Ele mesmo chegou lá na grande área penetrando. Além do ataque. Aquele homem surpresa. Algumas formações de alguns professores do futebol real. Usam muito o jogador surpresa. Nesse caso foi o Draxler. Estava no momento certo anorizado. Já que ele entra nos gramados pra saída do Tchani. Temos ali o Suízo nos gramados pra saída do inglês. Então esperamos pra ver. O que o Garabito vai aprontar pra tentar sair. Dessa... Desses 3x0 que eu diria pra você. Se marcar mais um eu vou chamar de goleada. Mas até então 3x0. Mas é pra poucos, tá sendo final. Pra fazer o primeiro bateu é gol. Gol... Do Liverpool. Outra cara. Outra cara no segundo tempo. Perceba um Garabito mais aceso. Marca já nos primeiros minutos do segundo tempo. Neste primeiro jogo. Primeiro gol. E vai botar pressão. Se ajeitou de Akiri. Não desviu. Essa bola foi pra escanteio. Momento especial na bola parada. Garabito. O Chileno vem pro ataque. É pra tentar tudo ou nada. Buscando o seu segundo gol. 3x1 pro jogador do BR. Pro Salsa. Levantamento. Tentou na boca da área. Se ajeitou. Melnier tirou de qualquer maneira dali. A bola no Cavani. Completa Neymar. Soltou pro Bappé. Bappé. E uma penteada na bola. Tentou botar na frente. Fabio ficou na sandália da humildade. E aí vai botar na frente o Bappé. Pede Cavani. Pede desesperadamente Cavani. Ele leva por ali sobre a marcação. Aí sim. Matip. Aqui. Não beber. Outra vez o Mohamed Sala. Na contramão. Ajeitou. Jaguiri. Apertou no pé de ferro. Sobrou lá do outro lado pra Robertson. Sai jogando. Olha o jogo. Dá um giro. Arredonda. Melnier ficou. Toca no Fabinho. Fabinho praticamente de primeira. Mohamed Sala. Meteu um calcanhar pra ninguém. Draxler. Recebe no meio o Neymar. Se ajeitou o Bappé. Outra vez no Cavani. Por elevação. Mohamed Sala. Pisou na bola. Keita. Recebeu. Traz outra vez. Abriu espaço. Puxou o Roberto Firmino. Meteu um levantamento. Corte feito. E Berratti. Esse agente tocando pro Draxler. Que veio pro campo. Com certeza puxaram o contra-ataque. Aí a bola pro Bappé. Aí com certeza. Bappé tentou abrir as asas por ali. A Arnold tentou no combate. A bola saiu. Vem no arremesso lateral. Mas é. Posta a bola pra equipe branca. É o Liverpool com o Grabito. Que mexe por aqui. É momentos em que marcou 3 a 0. Folga total no jogo. Neste primeiro jogo. No primeiro tempo. Mais um segundo tempo. Brilhou mais ali a estrela do chileno. Marcando no comecinho do segundo tempo. Marcando o seu primeiro gol. Esperamos pra ver. O Inaltão vindo pros gramados. Vamos esperar pra ver o que acontece nessas mexidas significativas. Também por parte do Salsa. E com certeza mexe na sua equipe. Se ajeita por ali. Eu deixo um forte abraço pra você que chegou neste momento. Acessando o canal Beliga Sul. Pra você que chegou neste momento. O seu cartão de chegada é o seguinte. Já chega descendo o dedo no like. Em segundo você vai lá e comenta pra provar que veio ver o vídeo. Falei qualquer coisa a respeito da Copa Embaixadores R10 Américas. Deixe este projeto maravilhoso. E por último. Você pode com certeza compartilhar o link. Naturalmente se não é inscrito. Você vai se inscrever no canal também. Depois de avaliar. Deu uma olhada. Falei o seguinte. Vamos inscrever aqui no canal do NBSU. É um sucesso Nato. E vem aí a temporada Europa. Vem aí a Copa Embaixadores R10 Europa. E depois Ásia. E assim sucessivamente fazendo história. Bola no meio. Cavani se ajeitou. Pisou na bola. Tentou no ciclo central. Fabinho toca por aqui. Abriu o Sadio Mané. Recebe a revolta. Roberto Firmino. Ajeitou na cara do ataque. Buffon. Outra defesa espetacular de... Dieluí de Buffon. Mandando para escanteio. No disparo de Roberto Firmino. Levantamento. Tentou o Van Dijk. Aí subiu. Rabinho completou. Quebrando ela. Tentando o ciclo central. Se ajeita Cavani. Dá um giro bonito. Toca no Neymar. Para receber ele volta. Na passada. Cavani vai carregando a bola contra Alisson. É para fazer mais um Alisson. Por mais o segura a bola. Aí teve vida fácil o Garabito. Quando eu já ia gritar. Preparar aqui o grito do quarto gol para o PSG. Eu falei. Rapaz. Vai sair ali. O gol do PSG. Vai ser lindo para o Salsa. Comandar o jogo da volta. Porque se abrir vantagens aqui. Fico sabendo que fica tranquilo. E favorável para o jogo da volta. Né. E se tivermos para ver por aqui. Na tentativa. Alvarez faz o quarto. Tocou no meio. Recebeu Jaquiri. Na dividida. Diarrá. Vem na sobra da bola. Outra vez. Sadio Mané recebeu. Tocou Vinaldum. Já toca outra vez na tentativa de vinho. Como um rolo compressor para o ataque. Vem com força demais para o ataque. Garabito. Tabelou. Boa jogada no meio. Lachou dali a defesa. Draxler. O autor dos três gols do PSG. Ainda atuando nos gramados. Acredito que está um pouco exaustro. Boa bola no Bapê. Disparou M. Bapê. Na grande área. Cavani. Puxou. Mateu. Travado na marcação. Completou. Alisson. Garante. Segura bem a bola por ali. Sai carregando ela. Diarrá. Vem o jogo do Bobo. A bola fica fácil para Neymar. Para fazer mais um. Carregou. Limpou por mais. O pênalti. Se queixa de penalidade. Ali o jogador brasileiro. Mas o árbitro falou não. Segue as emoções. É bola por Garabito. Tabelou. Abril no Sadio Mané. No meio. Buffon. Espetacular. Defesa. Uma lenda na meta. Por aqui. Do time do PSG. Evitando talvez. De repente. Um empate por parte do Garabito. Goleraço. Goleraço. Que eu diria que na minha Master Liga. É um sucesso. Eu costumo jogar Master Liga. Para quem não sabe. Gosto mais do modo raiz. Do modo Master Liga. Aí sim. Cavani correu. Rachou dali. Completa defensiva. Van Dicke. Vem na contramão. Abriu espaço. Brigou pela aposta da bola. Robertson outra vez. Tocou no meio no Fabinho. Como já estava falando sobre. O meu vício em jogar Master Liga. Rapaz. Mas só jogo offline. Aquele jeito. Então raiz. De 1900 antigamente. Ajeito muito com os times. Estou agora ultimamente jogando com o Ajax. Da Holanda. Bola no meio. Cavani se ajeitou. E o primeiro goleiro que eu comprei. Para tentar fazer história. Só por exemplo. Não tinha no folho do fã. E é goleiro do meu Ajax. Três gols do Drax. Seis minutos. Só 18. A 18 minutos. E aos 43. Né. Eu gostaria de ver ali quem descontou. Para a equipe. Do Liverpool. Mas terminou por aqui. Já essas emoções. Do primeiro jogo. E eu volto aqui a pouquinho. Com as grandes emoções. Do jogo da volta. Guerreiro. Narrador digital. Narração com emoção. E aqui. Cuide-se bem. E aí. Uma pelota. Le pusieron. Intenta um passe rápido. Allá vai. E nao e lá. E aí. Afez. Marjatana. Afez. O primeiro. Machor. Afez. 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 E olá tudo bem por aí, voltamos, voltamos para fazer o jogo gastar a volta entre Salsa e Garabito, Brasil e Chile. Você acompanhou anteriormente a partida de ida com um show, um espetáculo do alemão Julian Draxler que marcou três vezes o tal de Julian Draxler que fez destaque, fez grande destaque ao marcar os três gols na partida de ida e Garabito descontou, marcando o único gol seu no jogo de ida. Mas aqui é um jogo da volta e com mudanças, com mudanças, as equipes, houve mudanças por aqui por parte do Salsa que vai vir com a seleção belga e agora o Garabito vai operar com o PSG, vai trazer esse PSG em suas mãos para tentar reverar o partido e se empatar no agregado. Claro que vamos ter o terceiro jogo, o terceiro jogo normal, as prorrogações e os pênaltis ativados. Eu disse normal no tempo da partida, o tempo normal no regulamento. Vai se ajeitando por aí para saber quem será que passa de fase para grande final. Estamos aqui na semifinal da Copa Embaixadores R10 Américas, trazendo realmente a nata. Grandes jogadores que participaram, assim como o Henrique, assim como o Guilherme Fonseca, assim como o Valberto Lacerda, assim como o Ilias, o Uruguai, assim como o Reimoda, vamos tentar refrescar a memória do povo? Foram nove países participando e você acompanhou tudo isso lá de trás da fase de grupos, tivemos depois com certeza a fase mata-mata. Estamos aqui na parte principal, que é para descobrir quem vai sair daqui para ser o primeiro finalista de camisas vermelhas e a Bélgica em todos os tempos. Um das melhores, assim como eu costumo dizer, um das melhores Bélgica de todos os tempos e PSG, que vai atuar com as camisas brancas por parte do chileno Garabito. Primeiro jogo foi 3x1, então esperamos para ver o que acontece no jogo da volta, como vai se comportar o Garabito, como preparou sua equipe. Forte abraço para você, tudo certo por aí? Vamos lá conferir agora no Tete a Tete, descobrir quem será que consegue ser o primeiro finalista de uma edição que deu o que falar. Uma edição fantástica, uma edição especial. Estamos aqui na semifinal, mas já é. O Sano Forte abraço a todos que acompanhou, o que acompanham, todos que acompanharam, na verdade. E aqueles que ainda acessam o vídeo neste momento para curtir o jogo da volta, neste momento especial. É de enrazar, girou por ali, a bola escapou dos pés dele. É o Salsa tentando furar o bloqueio, se ajeita a meia-neira, fica ali cercando, dá um tapinha nela, de belê no Lukaku, experimentou de primeira, a bola chega no Metz, tentou levantamento. Corte e feito, que pente, pente, sai jogando. Metz, carregou ali no bico da chuteira, vem puxando o Lukaku, em meia-marcação, é para fazer. Gol! É caixa! Romelu Lukaku disparou na perna canhota, e o goleirão ficou em meio a ver navios, tentando pegar. Não deu para o goleiro, sai na frente aqui o Salsa, ampliando de vez a sua vantagem. Ele que marcou 3 a 1 no jogo de ida, agora faz 4 a 1 agregado. Tentou, Garabito, bola solta, fica nas luvas do goleiro. Cortuá, sai jogando assim quando quiser. Ameaçou jogar ali com a mão, fica no reposicionamento, quebrando ela, tentando a ligação direta. Metz vem tentar subir de cabeça, aperta a rabiou para sair jogando. Garabito vem, tapinha nela, tentando uma joguimaria, titular absoluto para a equipe do chileno. Aí toca no Neymar, se ajeita o Neymar por ali, deu um tapinha, ali vieram, faz por dentro. Cavani, Cavani, Cavani! Rasgando ali. Meunier tirou contra o patrimônio. Vem na bola, Neymar, para tentar o primeiro levantamento, o primeiro escanteio do jogo. E você vem junto conosco, claro. Grande tarde para vocês que estiverem acessando o vídeo durante a tarde. Grande noite para vocês, se for a noite. E um bom dia especial, se for de manhã, acessando esse vídeo especial para o jogo da volta. Na semifinal da Copa Embaixadores R10 Américas. Levantamento feito, tentou de cabeça. Passa, goleiraço, faz um milagre por ali, numa grande defesa. Courtois foi lá embaixo, defesa realmente difícil. Muita gente lá na grande área. Aldevario tentou tirar por ali, a bola fica no jogo do Bobo. Vicente Kompany tentou vir para completar por ali. Rederazá puxa o bonde. Eden Hazard girou bem, entregou no meio para o Lukaku. Lukaku já deu um tapinha de primeira. Só enxergou ali a passagem de Meunier. Lindo giro, lindo giro para cima de Kippen, que ficou procurando até agora, Mertens. Ainda na posse da bola, Salsa, Dribladonato, um dos melhores jogadores do Rio Grande do Sul. Se igualando a Cássio Santunes. Se igualando a Higner, Souza Barbosa. Se igualando também ao nosso grande parceiro. Vamos lá, que é o Grassi, nosso grande parceiro Grassi. E o Werner também, assim como falei anteriormente em outros vídeos, da história que tem esses jogadores, inclusive o Werner, sobre o campeonato nacional, a final nacional do Xbox One, aqui em São Paulo, levou a previação como campeão. O que eu lembro foi o último torneio dele, que ele participou, e presenciais. Di Maria, vai botar na frente, Di Maria, carregou para a linha de fundo, bateu, golaço! Gol! Laço, Garabito! Garabito mostrou para que veio no jogo da volta. Já empatando a partida e colocando pressão para cima do Salsa. Psicologicamente, ele vai para cima de qualquer maneira. Cavani! Gol! Do espetáculo! Do vira, vira, virou! Garabito! Duas subidas para o ataque, dois gols. Ele vem outra vez, buscar o terceiro, Draxler, tabelou, Cavani, tetou no meio, corte efeito na categoria. Lukaku matou na perna esquerda, que é a melhor perna do Belga. Mas vem na posse, outra vez, Garabito. Dois a um. Analisando para você o placar atual. O primeiro jogo foi três a um para o Salsa. Então, esperamos para ver. Bolinha lá na grande área. Corte feito. O Meunier ajeitou. Traz outra vez pelo meio, tocando no Metens. Abriu no Lukaku. Eden Hazard. Disparou o Lukaku, pé de bola. Dois a um nessa virada espetacular. Acredito que o Salsa não esperava tão cedo essa virada. Ele que marcou o primeiro gol. Pelo corredor, abriu para Angel de Marguer. Ainda na passagem, Meunier. Meteu um calcanha na bola. Recebeu no meio, Draxler. Trazou a bola dali. Witzel tirou, abriu. No meio, Metens. Outra vez na categoria. Hazard. Temos ali o espaço para Eden Hazard. Temos os dois Hazard que atuam pela Bélgica. Grande destaque para um que é mais mil campista, que sobe também na ofensiva. Grande destaque no futebol mundial. Mas temos o principal Eden Hazard que brotou no Lille. Na oportunidade, quando jogou muito tempo no Lille. E depois, o Tia Alcina pensou duas vezes e carregou o Eden Hazard para fazer história para os Blues da Inglaterra. Ele que teve uma versão, acho que em 2013, ou foi em 2014. O melhor jogador, melhor jogador estrangeiro atuando na Inglaterra. Não sei se vocês lembram aí dessa passagem do Eden Hazard. O melhor jogador estrangeiro jogando na Inglaterra. Talvez vocês lembrem dessa passagem quando ele foi grande destaque pelo próprio Chelsea. Chelsea, naquela grande oportunidade. Totózinho na bola, tenta jogar de coca mineira por ali. Tapia nela, relaxou, tentou botar na frente. Lukaku, cutuca por baixo a marcação, está jogando, se ajeita por ali para receber. Neymar matou de primeira. Já toca outra vez no Cavani. Passou Neymar, recebeu, meteu um calcanhar. Garabito mais vivo no jogo da volta, ganhando o jogo que amplia a sua vantagem. Aí o Witzel, driblou na contramão, apertou, vacilou, bateu, cortuá. Trabalhou duramente para evitar este terceiro gol. Recurso chegou ali, rapaz. Acredito que dormiu por alguns segundos no controle. O Salsa e a zaga presenteou muito bem o Garabito que quase se aproveitava. Se não fosse o goleiro, era o terceiro gol do Garabito. E ele desce outra vez para o campo de ataque. Edren Raza tentou botar na frente, pisou na bola, marcação. Veio na sobra, quem se ajeita pelo meio, Lukaku busca o jogo. Salsa pode tentar fazer para empatar. Se ele empatar, é boa para ele. Disputando aqui a semifinal. Para saber quem chega, bateu isso. Pau, Marela. Ajeita na sobra, completa pelo meio, o Garabito. Toca no Rabiô. Puxa contra-ataque ligeiro, apertou a marcação na sobra. Vicente Koppany, girou bem, botou, velho. Vai tentar botar na frente, se amaciou para o lado, além da marcação, que tenta abafar. Garabito chegou como nunca, nessas tentativas desenfriadas no jogo da volta. E aí sim, se ajeita do Itzel. Pelo meio, tentou outra vez na categoria Lukaku. Edren Raza disparou por ali, colocou velocidade. Vem na marcação, mulher, tentou girar. Edren Raza outra vez na posse da bola. Ajeitou na grande área, pintou, boa jogada, pintou, jogadaça no meio. Raza tentou, levou por ali. E a bola correu demais, foi para ali do fundo, vem para o levantamento, escanteio. 62 minutos no agregado digital. Temos aqui já o segundo tempo do jogo da volta. Na categoria, abriu o Itzel. Capricha, garoto, tentou outra vez na passagem. Kavani tentava receber, melhor Debelê, no meio Debelê. Sai para o jogo, Garabito. Pede a bola pelo meio, Bapê. Recorreu o Alde e vai, ele não chega primeiro, toca no goleiro, cortou. Ajeitou, aventou a ver outra vez, carregou a bola por ali, com uma jeito de força. Tentou outra vez, o campo de ataque, bola foi realmente realçada, foi rifada por ali. Recupera outra vez, Garabito tentou no meio, Debelê, deitou a marcação, agitou no meio. Netas tentava chegar nela, vai terminar daqui a pouquinho. Deixa um forte abraço para vocês lá do outro lado, hein. Temos aqui, momento especial, a hora da verdade. Tapinha na bola, se ajeitou por ali. Temos o 4x3 acirrado aqui, hein. 4x3 de respeito. Se ajeitou para tentar mais um. Aí sim, trabalha no goleiro. Ele também joga, Netas tentou de cabeça, subiu no segundo andar. Ajeitou, recebeu de volta. Contra-ataque pode ser importante para ele, para carimbar passagem para a grande final. Vem chegando por ali, na grande área, jogadaça, matou a marcação no meio. O Lukaku chamou, o goleiro vem junto. A Riola vem junto para segurar a bola. E o giro do Bapê, e o giro do Bapê por aqui no contra-ataque. Vitor Vergançou, aí não teve recursos, teve que descer a foice. Teve que quebrar a Bapê, não teve alternativas por ali. Uma vez que Vitor Vergançou demais na passada, correu e não alcançou por ali. O francês aí falou, é aqui que eu vou parar a jogada. E aí só perna, e a bola ficou. Salve aí para você mais uma vez lá do outro lado, acompanhando essas e outras emoções. O jogaço da volta. O jogaço da volta é 4x3. Com certeza passando de fase aqui. O jogador brasileiro Salsa, diferença de um gol. Esperamos para ver até o finalzinho da partida. Mexe aí em sua equipe. O Salsa automaticamente vai sacar jogadores cansados de sua equipe. O jogador Garapito, talvez Sopmoting, vem para os gramados. Esperamos para ver se vai confirmar mesmo essa substituição no lugar de Anjo de Maria. Ou melhor, no lugar de Verratti. E atualizando para você também as mexidas, de que jeito vão ir para o campo para essa apresentação finalzinho do jogo da volta para garantir, carimbar sua passagem para a grande final. E fiquem ligados porque a grande final vai ter a narração do guerreiro. Vocês vão acompanhar a grande final histórica. Grande final da Copa Embaixadores R10 Américas, que também vai ter outras narrações e outros idiomas. Assim, temos os narradores, temos o Thiago, que compõe nosso grupo de narração aqui do torneio Copa Embaixadores R10. E temos também o Feirita Catalano e outro grande narrador espanhol. Precisamente os argentinos que fazem a narração também no idioma em espanhol. E aí sim, trabalha por aqui. Garapito tentou, bola realçada, bateu, mas foi direto para fora. E agora, experimentando por ali, Garapito pegou de muito longe, está lembrando, tentou bater na bola. De Bruyne entra nos gramados para a Bélgica. Ferreira Carrasco também entra no lugar de Eden Hazard. Relaíne entrou para a saída de Witzel. E aí, Verratti saiu para a entrada de Chupo Mutingue. E assim vai as mexidas para você, Dani Alves, para a entrada de Meunier. Ou melhor, Meunier saiu para a entrada de Dani Alves, que é o Dani Alves. E temos ainda, acredito que ainda possa ser que tenha uma mexida, Garapito. Tem ainda uma opção no banco de reserva. Vai terminar, praticamente 10 minutos para terminar. Vantagem de um gol de diferença. Salsa pode ser o primeiro finalista. E nós trazemos para você a grande final na data especial que vamos definir ainda. Na passagem Carrasco, se a gente está por ali, tentou passar o pé em cima da bola. Aí sim, fechou ali a marcação, cuticou por baixo na sobra de Bruyne. Dani ajeitou o Cacu, chamou o Meten, girou. Gira bem Dani Alves, vem para conferir a jogada por aqui por parte do Garapito. Completa de Maria, outra vez Cavani. Outra vez Cavani, um pouco apagado neste jogo da volta. No primeiro jogo não brilhou tanto assim. A estrela do Garapito. Esperamos para ver. Ele que jogou de Liverpool no primeiro jogo. Então agora ele está com uma equipe mais talentosa nos gramados por parte do trio de ataque. E eu pergunto para você de casa. Responda nos comentários. Quem você gostaria de ver no seu ataque jogando para o seu time? O próprio PSG com Cavani, com Bappé e Neymar? Ou o próprio Liverpool com Sadio Mané, com Roberto Firmino e Mohamed Salah? Gostaria muito de ouvir aqui os internautas escrevendo embaixo essa nossa enquete. Aí vai terminar. Claro que vai terminar. Na última curva do relógio. Na última mexida. Na última mexida por parte do Salsa. Aqui não é bobo nada. Está prestes a fazer a grande final. Ele vai puxar, arrastar todo mundo lá para trás. E este é o momento que o Salsa brilha como treinador. Claro, na sua coreografia. Puxando todo mundo realmente ali no campo de defesa. Acredite se quiser. Por sua vez, o Garabito vem com cinco jogadores para o ataque. No caso do Supomutinho, Ângelo, Maria, Cavani, Neymar e Bappé no campo de ataque. Rabiou, mas afastado por ali. E claro que vai tentar mandar subir o time. Porque este momento especial de sair jogando o Garabito, uma sua última bola. Aí sim, meteu lá no ciclo central. Terminou por aqui. Com um gol de Lukaku aos oito minutos. De Maria e Cavani. Marcaram para o PSG. Passou de fase para a grande final. O grande destaque. Jogador brasileiro foi Salsa. Eu me despeço. Guerreiro, narrador digital. Narração com emoção é aqui. Nos vemos na grande final. Legenda Adriana Zanotto